E ela tem que ser espaçada. Por que ela tem que ser espaçada? Por que ela tem que ser dividida no tempo? Ela tem que ser pulverizada. Ela não pode ser em um dia só. Por que ela não pode ser poucos dias só antes da prova? Ela tem que ser pulverizada. Porque só você pulverizando a sua revisão, você consegue driblar a curva de esquecimento. Um alemão lá fez um teste e descobriu que as pessoas têm uma capacidade limitada de memorização no longo prazo. Então ele pegou uma lista lá de palavras e a pessoa memorizou aquela lista. Depois de 24 horas ela esqueceu X, depois de 8 horas 2X e foi nessa progressão. A aplicação, e as pessoas repetem muito esse estudo da curva de esquecimento, aqueles dados matemáticos, esquece tantos por cento, isso não é muito científico não. Porque depende do tipo de conhecimento, depende de muitas variáveis. Então eu me lembrar de uma informação, eu me esquecer de uma informação, depende de muitas coisas. Por exemplo, depende até do contexto que a informação é apresentada. Se é numa prova de múltipla escolha, por exemplo, uma informação, eu posso acertar uma questão e recuperar uma informação simplesmente por exclusão. Por exemplo, se numa prova de inglês, cair que porta é, sei lá, qualquer outra coisa que não seja door, eu posso nunca ter estudado inglês, mas eu tenho uma ideia vaga de que porta é door. Então você consegue matar muita coisa por exclusão. É verdade sim que existe a curva de esquecimento, mas não é matemático. Ah, em 24 horas você esquece 80. Não é assim. Não é assim. Depende de muitas variáveis. Do tipo de informação. Mas acontece que quando você está estudando para concurso, você está estudando com uma quantidade violenta de informação. Violenta, violenta de informação. É muita informação. Você está estudando com 10, 15, 20 disciplinas às vezes. Diversas leis. Diversos detalhes da lei. Diversos posicionamentos jurisprudenciais, muitas vezes divergentes uns dos outros. Detalhes da lei, da doutrina, da jurisprudência, enfim. É uma coisa assim que amassa a gente de tanto que é amplo que a gente tem que estudar para concurso. Mesmo que esteja delimitado no edital, é uma coisa por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil. Por isso que a sua revisão tem que ser pulverizada no tempo. Ela tem que ser pouco todos os dias. Eu sugiro que você faça 30 minutos por dia de revisão. Lúcio, 30 minutos por dia? Sim. Quando a gente está falando uma situação pré-edital. Depois você tem que aumentar consideravelmente esse tempo. Então, o que acontece? Na revisão, a recuperação da informação ocorre de forma ativa. Lúcio, qual é a melhor forma da gente fazer essa recuperação ativa? A melhor forma é você se tomar a matéria. A melhor forma é o que a gente chama de efeito testagem. A melhor forma de transformar a sua revisão numa estratégia poderosa de memorização, para jogar essa informação na sua memória de longo prazo, é você chamar, fazer o efeito testagem. Você se testar sobre esse conhecimento. Lúcio, qual é a melhor forma de se fazer isso? É você estudar, criando questões potenciais de prova, que eu chamo de QPPs. É a melhor forma de você fazer isso.